oito e cinquenta e seis, alô São Paulo, bom dia, hoje é quarta-feira. Olá, bom dia, quarta-feira, três de janeiro de dois mil e dezessete, confira as principais notícias da hora. Após dois presos morrerem em um intervalo de pouco mais de um dia no presídio da Papuda em Brasília, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que defende o deputado Paulo Maluf do PP de São Paulo, divulgou nota na qual manifesta extrema apreensão com o ocorrido. As mortes foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública e são investigadas pela trigésima delegacia de polícia. De acordo com as primeiras informações, os dois detentos morreram de problemas cardíacos. Segundo o advogado de Maluf, os primeiros socorros prestados aos dois detentos foram feitos por um preso e faltou estrutura adequada para o atendimento. Na nota ele diz que causa perplexidade o fato de o presídio ter afirmado ter condições de manter o deputado preso e de tratá-lo no local. Maluf tem câncer de próstata, hérnia de disco, problemas cardíacos e movimentos limitados. A residente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, determinou que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realize inspeção no presídio de Aparecida de Goiânia no prazo de no máximo quarenta e oito horas após rebelião que deixou nove mortos e noventa e nove presos foragidos. Carmen Lúcia requisita envio urgente ao Conselho Nacional de Justiça CNJ dos dados relativos aos fatos e inspeção com apresentação de relatório com informações sobre as condições de presos, de estabelecimento prisional e das providências adotadas pelo poder judiciário, se for o caso, nos limites de suas atribuições. O superintendente executivo de administração penitenciária, tenente coronel Newton Castilho, confirmou que há risco de um conflito ainda maior dentro da penitenciária Odenir Guimarães, onde dois mil presos condenados cumprem pena no estado. De acordo com o superintendente, após a rebelião foi possível apurar que o episódio ocorreu porque presos de uma ala invadiram outras três áreas. Após quatro anos de queda nas vendas, o setor automotivo fechou dois mil e dezessete com alta de aproximadamente dez por cento em relação ao ano anterior. Os dados preliminares apurados pelo jornal Folha de São Paulo mostraram que dois milhões duzentos e quarenta mil carros de passeio comerciais leves, ônibus e caminhões foram licenciados até o dia vinte e nove de dezembro, quando a alta acumulada era de nove vírgula três por cento em relação a dois mil e dezesseis. A Anfave Associação, que representa as montadoras instaladas no Brasil, previa que o crescimento em dois mil e dezessete seria de sete vírgula três por cento. Apesar do resultado positivo, a retomada ocorre em cima de bases rasas. Os dados do ano passado equivalem ao volume registrado em dois mil e sete, bem distante do recorde de vendas do setor de três milhões e oitocentas mil unidades em dois mil e doze. Mais notícias em uma hora, Stephanie Bras para a RCR. RCR. Rádio Pioneira de Trezina, mil cento e cinquenta quilohets e Vale do Parnaíba de Luzilândia, novecentos e setenta quilohets. Hora certa Pro Campus. Nove horas. Lanussa foi aluna e hoje é mãe dos irmãos Arik e José Leite, alunos do ensino fundamental e médio. Faça parte da nossa família. Pro Campus, a paz está na boa educação. Painel da cidade com Joel Silva e a sua participação na Pioneira, hein? A Rádio Pioneira de Trezina, mil cento e cinquenta.